Olá marinheiros, aqui tá o nosso resumo semanal, acompanha as notícias fresquinhas do World of Warships. Hoje compartilho com vocês os eventos mais interessantes dessa última semana, pra que você possa se manter atualizado. Confira agora todas as coisas que acabaram de chegar e o que tá por vir nos próximos dias. Mas antes, clica no gostei pra dar uma força pro projeto, e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E me conta aí, o que você achou da última atualização do World of Warships? Deixa nos comentários que eu quero saber. Com a atualização 0.11.10, o acesso antecipado pros novos cruzadores leves japoneses, de tier 5 a 10, foi desbloqueada. Pra obtê-los, você tem que completar grupos de missões de combate e receber tokens japoneses, que poderão ser trocados no arsenal por pacotes consecutivos com novos cruzadores japoneses incluídos nas recompensas. A conclusão de todas as missões de combate também vai lhe garantir um dos novos cruzadores leves japoneses, diretamente como recompensa final. Trata-se do tier 7 Omono. Batalhe pelo seu prêmio, marinheiro! Marinheiro, agora eu tenho uma dica especial pra você. Caso esteja desejando jogar o World of Warships agora e ainda não criou a sua conta, temos uma ótima oportunidade pra você. Clica no link que tá na descrição pra criar sua conta no game e utilize o código de convite BRAVO. Com ele você vai turbinar o seu início de jogo, ganhando 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e a escolha de um dos seguintes navios. Courbet, Kuma, Dante Alighieri, Wakeful e USS Phoenix. A escolha do navio vai ser liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Passe de batalha. A atualização 0.11.10 traz um passe de batalha pro World of Warships. Graças ao novo recurso, você tem a possibilidade de estocar itens e receber recompensas exclusivas. O passe de batalha vai estar disponível durante toda a atualização. Então, não espera muito, marinheiro. Subir de nível com o passe de batalha irá te dar muitas recompensas. Melhorias gráficas. O World of Warships fica cada vez mais bonito. E nessa nova atualização foram muitas mudanças introduzidas, incluindo uma atualização gráfica. Os mapas Norte, Estreito, Cadeia de Montanhas, Delta e Luzes do Norte agora possuem novas texturas em HD. O mapa Luzes do Norte agora tem também um efeito visual pra aurora boreal mais realista, preservando o fenômeno natural, fazendo jus ao nome que carrega. Notícias do website. Um artigo completo sobre a atualização 0.11.10, com todos os novos recursos que foram adicionados com o seu lançamento, está disponível no site oficial do World of Warships. Leia o artigo com atenção e ganhe um presente por isso. O site do World of Warships fornece a você uma introdução detalhada sobre como obter os novos cruzadores japoneses em acesso antecipado, além das outras recompensas do evento. A propósito, espectadores das nossas transmissões na Twitch vão gostar de saber que poderão receber um container especial da Black Friday 2022 ao assistirem a live especial que acontecerá em nosso canal oficial no dia 18 de novembro. Além de também poderem receber os tradicionais drops do World of Warships em forma de missões de combate que recompensam com tokens de comunidade. Como essa atualização vai durar 5 semanas ao invés de 4, você vai poder receber 2.000 tokens até o final dela. E esse é o nosso resumo semanal de hoje. Eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais, marinheiro!